Olá, dominantes, tudo bem? Espero que sim. Na nossa aula de hoje, nós falaremos de um tema muito importante, muito interessante, que é a interpretação textual. Falaremos sobre o conceito de texto e também sobre alguns elementos que são muito importantes para a compreensão e a interpretação desses textos. Vamos lá! Análise e compreensão de um texto. Primeiramente, nós precisamos nos fazer um questionamento. O que é um texto? Durante muito tempo, nós carregamos uma noção errônea de texto. Nós acreditamos que texto seja apenas algo escrito. Se até hoje você acredita nisso, desfaça essa ideia. O texto não necessariamente precisa ser escrito e não necessariamente precisa conter palavras. A palavra texto está sempre presente na rotina dos estudantes, porém, por vezes, não refletimos sobre o que significa. Nas provas do Enem, por exemplo, vemos obras de arte, propagandas, poemas ou fotografias serem chamados de tal modo. Isso acontece porque texto significa todo conjunto organizado de forma a produzir um sentido e transmitir uma mensagem. Enem, sendo assim, o que é importante nós pensarmos? Texto. Texto vem de texto, tem a ver com tecido, tecitura, tecer. Se nós pararmos para pensar, indústria, sim, tem a ver com tecer. Um texto é uma tecitura. Da mesma forma que nós tecemos qualquer tipo de roupa, o texto também é um tecido. Ele é um emaranhado de palavras, de significados, de imagens que produzem efeito, que tem uma compreensão, que trazem uma ideia, que trazem uma lógica. Para que exista texto, deve haver organização, senão, ideias tornam-se amontoados e não se pode compreendê-las. É interessante analisar a etimologia do vocábulo em questão. Texto vem do ato de tecer, como eu já disse para vocês. Por isso, informações juntam-se, unem-se e criam um significado. Percebam, eu trouxe aqui uma charge muito interessante. O título dessa charge é Estiagem. E aí nós temos duas imagens. Duas imagens não, né? Duas personagens. Vamos fazer essa análise. Eu convido vocês a fazerem essa análise aqui comigo. Doutor, minha garganta está seca. Beba mais água e faça promessas com moderação. Se nós olharmos nesse primeiro momento assim, opa! Faça promessas com moderação. Fazer promessas. Vamos analisar os elementos dessa charge? Nós temos aqui, doutor, uma pessoa de branco com uma espécie de lupa na mão. Logo, percebemos que provavelmente seja um médico. Até porque está sendo chamado de doutor e pela tradição seria um médico. De branco com uma lupa examinando alguém, médico. Agora, a outra pessoa, o outro interlocutor diz, minha garganta está seca e recebe como resposta. Beba mais água e faça promessas com moderação. Percebam que essa pessoa está trajando um terno e há no seu peito uma placa escrito VOTE. Nós concluímos, portanto, que essa pessoa é um político. A graça da charge está justamente aí. Faça promessas com moderação. Levando em consideração aqui o título dessa charge, que é estiagem, nós conseguimos perceber que está faltando água. Essa charge, ela foi feita no contexto de estiagem em São Paulo. Faltava água no estado de São Paulo. E aí, nós vemos que, fazendo essa análise, é possível perceber que os elementos nos dão essas características. A característica de um político, a característica de um médico. O que a gente pode concluir com isso? Que para compreender o que um texto diz, nós analisamos o texto em si, mas também analisamos o contexto. Analisamos as informações que nos são trazidas nas entrelinhas. As informações que nos são trazidas por outros agentes, agentes externos. A roupa que o médico usa, a roupa que o político usa, o posicionamento, a lupa, a língua para fora, o estilo de comunicação. Tudo isso nos ajuda a compreender o texto. Para a compreensão da charge anterior, foi necessário entender partes que não estão presas à imagem e à escrita. Tal tarefa foi necessária, visto que o texto foi criado em um momento delimitado. Sendo assim, traz uma informação presa a uma ocasião específica, presa a um contexto. Nenhum texto faz-se sem possuir um contexto. Para se compreender um texto, é necessário saber em qual momento ele foi produzido. E que situação externa esse texto se refere direta ou indiretamente. A isso chamamos contexto. Eu tinha um professor que dizia sempre assim. Que a interpretação, a lógica de um texto, ela é composta de três elementos. Texto, com contexto e sem pretextos. Por quê? O texto é aquele elemento que nós estamos ali interpretando. O contexto é aquilo que nós precisamos conhecer para analisar aquele enunciado. E os pretextos que não devemos usar são justamente aquelas desculpas, né? Porque cada um tem a sua interpretação. E às vezes a gente se apoia na nossa subjetividade para não entender aquela realidade retratada. Então, o nosso texto deve ser analisado de acordo com o contexto. Isso é muito importante que fique claro. Nesse primeiro momento, nós devemos enfatizar que a boa interpretação, o bom texto, ele deve ser escrito com a observância de um contexto, com a observância de uma verossimilhança que pode ser interna ou externa, com a imitação da realidade dentro do texto ou externa ao texto. Mas, temos que ter coesão e coerência, que são elementos muito importantes que veremos nas próximas aulas. Espero que vocês tenham compreendido que o texto, ele não é apenas escrito, ele pode ser também falado, ele pode ser também uma imagem, um quadrinho, uma obra de arte, uma charge, uma música. Quando vocês virem nas provas, uma imagem, não se questionem mais se aquilo é texto ou não. É um texto. Se tem significado, se te fala alguma coisa, se a imagem está passando uma informação, você já sabe que sim, é um texto. Um texto visual, ok? Um texto como nós chamamos, não verbal. Mas isso já é assunto para uma próxima aula. Tudo de bom para vocês e até a próxima!